Pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o Auro 3D E eu estava procurando modos de explicar esse sistema E o modo mais simples que eu achei foi comparando ele com o Dolby Atmos Que creio eu que vocês conhecem melhor Então vamos entender algumas coisas A primeira grande diferença entre eles dois É que o Auro 3D trabalha com o formato de som por canal E já o Dolby Atmos trabalha com o formato de som por objeto Formato tridimensional, como a gente disse O produtor na hora de fazer a mixagem para trabalhar o som no Auro 3D Ele define em qual canal vai sair aquele som específico Já no Dolby Atmos ele define em qual posição o som vai sair Não em qual canal Pode ser uma posição intermediária entre as caixas E o Dolby Atmos vai fazer o trabalho de botar aquele som no ponto que precisa E essa é a diferença Outra diferença, e essa mais grave em relação ao Auro 3D E o Dolby Atmos é no layout O formato base do Auro 3D é o 5.1 Então frontal esquerda e direita, central, surround esquerda e direita E o subwoofer, obviamente O que acontece? Se você quiser adicionar mais caixas no Auro Você pode colocar 4 caixas high São aquelas caixas superiores que ficam logo acima das caixas frontais E as outras duas high ficariam logo acima das duas caixas surround Que são aquelas que ficam mais meio que na sua lateral Já o Dolby Atmos, ele deixa você trabalhar com as caixas high em cima das duas frontais da frente E em cima das duas surround back Frontal da frente é ótimo, né? Vocês entenderam E em cima das duas surround back Não existe as caixas high em cima das surround back No layout do Auro 3D O que já transforma uma compatibilidade entre Dolby e Auro 3D Impossível, tá? Outra coisa importante que vocês tem que saber sobre essa comparação entre os dois É O Auro 3D, ele não te obriga a ter as 4 caixas Ou duas que seja como é o Atmos No teto Aquela que a gente faz o Dolby Atmos funcionar Mas Se você quiser, você pode colocar apenas uma caixa no teto Mas posicionada mais na parte da frente do sistema E essa caixa é apelidada de Voz de Deus Em inglês fica na sigla VOG Que é Voice of God É um sistema que o Auro criou E que com apenas uma caixa ele faz essa imersão pelo teto Mas ele te exige, sim, as 4 caixas high Diferente do Dolby Atmos Que não te exige isso Se você tiver as top Tá? Então Esse sistema Auro, resumindo Ele tem uma certa complexidade pra instalação E principalmente Além de ele ser oneroso Ele é um sistema que tem muito pouco conteúdo hoje no mercado Então isso complicou Na minha opinião foi um tiro do pé A partir do momento que eles transformaram Tornaram o sistema incompatível com os layouts da Dolby Diferentemente, por exemplo, do DTS O DTS-X, como ele trabalha também em 5.1 O Dolby Atmos Como eu falei no vídeo anterior Se vocês não viram Tem dois vídeos aí A gente falando sobre Codex Eu falo sobre o Dolby Atmos E falo sobre o DTS-X O que acontece? Como ele trabalha em 5.1 também O DTS-X consegue trabalhar numa sala com layout Trabalhado pro Auro 3D Já o Dolby Atmos não trabalha Não funciona E é onde eu tô te falando Que na minha opinião Foi um tiro no pé da Auro Porque é uma empresa que Pro grande público é pouco conhecida Tá entrando como concorrente Contra duas grandes do mercado Já que dominam Que é a DTS e a Dolby E ele tá querendo criar algo exclusivo Mais oneroso E é complicado Sem conteúdo Ou seja, teria que ter tido um investimento maior no conteúdo Antes de começar a divulgar o seu sistema Na minha opinião Então galera, resumindo O Auro 3D Ele trabalha com o formato base dele 5.1 Com 4 caixas RAI Não pode colocar somente 2 caixas RAI Ou é as 4 Ou é as 4 Tá? Pra você ter a imersão Tem que ter as 4 caixas RAI No teto você não tem a obrigação de botar 4 caixas Você pode botar apenas uma Que é a chamada voz de Deus Mais posicionada à frente Beleza? Espero que tenha dado pra entender Esse é um formato muito pouco usado No mercado Sinceramente Eu nunca Instalei uma sala Específica Pra Auro 3D Eu conheço Porque eu trabalho no ramo E a gente tem que conhecer Porque pode pegar alguma situação Que precise delas Mas nunca instalei Valeu? Galera Qualquer outra informação Aqui na descrição Tem nossas redes sociais Link pro ebook O curso tá em andamento Já falei aqui Vou falar de novo Quando tiver novidade Eu vou passar pra vocês Aqui no canal Mas Mais rapidamente Pra quem já tiver Enviado o e-mail Pra ficar na nossa pré-lista lá Valeu? Um abraço aí galera Até a próxima Deixa os comentários aí Do que vocês acharam do vídeo E se for interessante A gente começa a abordar Mais essa área de codex aí Valeu? Um abraço Fui